Pessoal, estou aqui na loja Via Aurea Jeans. Chegaram muitas novidades aqui nessa loja. Eu já estou aqui com a Pamela, que vai estar mostrando um pouco dos modelos pra gente. Tudo bem, Pamela? Tudo bem, Diego? Vou apresentar aqui pra vocês duas opções de calça flare, tá? Que é um clássico aqui da loja. A gente tem sempre esse modelo disponível. Esse daqui é na cor escura, no lavado escuro, tá? Detalhe aqui pro recorte de coração. Levanta bumbum, fica super lindo, veste muito bem. Esse modelo aqui, ele é rasgado no joelho, tá? Olha pra vocês verem. E ela é bem flare mesmo. Tecido tem 3% de elastano, tá? É um tecido premium. E esse outro modelinho aqui também, flare lisa, clara, tá? Uma ótima opção aí. Aí, pessoal, jeans premium, a qualidade desse jeans, ó. Seja muito bem. Vou apresentar pra vocês também um modelinho de calça skinny, tá? É disponível do 36 ao 46 esse modelo, claro. Com esses detalhes de cuido aqui. E a barra recortada também, tá? Perfeito. Esse modelo tá a partir de 78, valor de atacado. Aí, pessoal, esse outro aqui, ó. Esse outro aqui também escuro, tá? Olha, bastante elastano, tecido que tem peso. E olha o detalhe aqui da barra dela. Ótimo. Aí, pessoal, ó, que lindos esses modelos aqui. Agora eu já estuquei com a Mila, que vai mostrar outras novidades pra gente, tá bem, Mila? Jânia. Essa é outra opção de skinny, tá? Um lavado mais escuro, recorte a laser. Ó, com bigode. Tecido T400, prêmio. Levanta bumbum. A plaquinha. Ótimo. Ó, estica super bem. Do 36 ao 46. Essa é outra lavagem clara, tá? Com pinado no bolso. Clarinha. Recorte levanta bumbum. Tá? Com a plaquinha também. Essa é uma capre. Ó, pessoal, que linda essa capa, né? Detalhe, bolso e faca. Destroide. A barrinha dobradinha. Ótimo. Tá? Recorte levanta bumbum. Olha, pessoal, os detalhes, ó. Muito lindo esse modelo, hein? Agora eu já estuquei com o Bruno, que vai estar mostrando outras novidades pra gente. Tudo bem, Bruno? Joia, Diego. Boa tarde. Então, aqui a gente tem um modelinho que é inspiração pra Copa do Mundo, tá bom? Ele é um modelo bolso e faca, tá? Um tecido no 100%, tá? Algodão, não tem elastano, tá ok? No tom azul caneta. A gente tem também ele no verde, no branco e no preto, tá bom? Pra quem quiser mais opções, a gente tem também, tá ok? Aqui a gente tem um short nudinhos, tá? Um tom marmorizado com destróide, tá ok? Detalhe, na barrinha, recortada de lado, tá ok? Todas as nossas peças tem esse recorte de levanta bumbum, tá? Uma modelagem super confortável, tá? Fica muito bonito no corpo, tá bom? Os cintos são opcionais. Lembrando que a gente tem vários modelos de cinto disponível, tá? Ótimo. Aqui a gente tem um no tom mais escuro, tá bom? No tecido também, no 100%, tá? Sem elastano, 100% algodão, tá? Uma ótima opção, tá? Pra quem quer algo mais confortável, mais larguinho na perna, tá? Muito bonito esse modelo, tá? Ótimo. Corte, levanta bumbum também, tá ok? Perfeito. E aqui a gente tem o campeão de vendas, né? Que é o nosso modelo bolso-faca com a barrinha virada. Um short perfeito, ele fica lindo, tá? Pra qualquer ocasião, não é um short vulgar, tá? Um short bem confortável, tá? Disponível do 36 ao 46, tá ok? Ótimo. Perfeito. Agora a gente tá aqui com a Josiane, que vai estar mostrando outras novidades pra gente, tá bem? Tudo bem, Josiane? Tudo bem, Diego? Estamos com um shortinho escuro, né? Com a barra recortada, com o modelinho rasgadinho, né? Ótimo. Nessa cor escura, né? Que a gente tem. Ai, pessoal, que lindo, ó. Esse aqui. Do 36 ao 46. Ótimo. E temos esse aqui também com strass, né? Temos eles no tom mais claro, né? E temos... Ai, pessoal, que lindo. Ele com recorte, né? Mas um pouco reto. A plaquinha, que lindo, ó. A plaquinha. Perfeito. Esse aqui? Esse aqui é o clarinho. Barra desfeita, né? É desfiadinho, né? Com destroyed, clarinho. Do 36 ao 46. E tem o escuro também, rasgadinho também. Do 36 ao 46. Ótimo. Perfeito. E pra finalizar, eu já estou aqui com o Deide, que vai estar mostrando outras novidades pra gente. Tudo bem, Deide? Tudo, Diego. Tudo bom? Aqui eu estou com a sainha 100%. Ela tem a barrinha desfiada com o Detroit, ó. No jeans claro. Aí, pessoal. Essa saia aqui, ó. A plaquinha, ó. A qualidade, ó. Ela é do 36 ao 46, a numeração dela. E tem essa aqui, escura, ó. Com Detroit também, barrinha desfiada. É um detalhe, ó. No bolso. A grande variedade de modelos que vocês encontram aqui na loja Via Áurea. Lembrando que eu tenho dela preta e branca também. E também os cintos. Ó, todos eles são personalizados às fivelas, ó. O cinto é opcional, né? Opcional. Aí, pessoal. Perfeito. A partir de quantas peças que vocês enviam? A partir de 10 peças. Se você gostou dessa dica, não esquece de deixar aquele like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.